E a UEM, a Universidade Estadual de Maringá, também está com dois editais abertos para a contratação de mais de 100 professores temporários através do PSS, o processo seletivo simplificado. Até 17 de março é possível se inscrever em processos seletivos simplificados da Universidade Estadual de Maringá, que visam a contratação de até 124 professores temporários. Para ler os editais e se inscrever, acesse www.drh.uem.br. As oportunidades são para os campos de Cianorte, Goiô-Ere, Ivaiporã, Maringá e Umoarama. E as vagas docentes são destinadas aos Centros de Ciências Agrárias, Biológicas, da Saúde, Exatas, Humanas, Sociais Aplicadas e de Tecnologia. De Maringá, Matheus Teixeira, para o Paraná em Pauta.